Oi pessoal! Que bom te ver mais uma vez por aqui! Muito obrigada pela visita! E hoje vamos falar que o Silvio Santos é condenado na justiça após perguntas sobre sexo para criança. Quer saber mais detalhes? Então bora pra notícia! É gente! O Silvio Santos e o SBT acabam de ser condenados a pagar 50 mil reais a uma criança que foi exposta a um constrangimento durante o programa do apresentador, que atualmente está sob o comando da sua filha, a Patrícia Abravanel. O comunicador, que foi assunto no BBB 22 por causa da participação do neto, o Tiago Abravanel, perguntou à menina se ela preferia certo, dinheiro ou poder após vencer um concurso de calouros. Esse caso ocorreu no ano de 2016 no Levanta-te, quadro com crianças entre 6 e 10 anos que cantavam com as suas mães. Após a pergunta de Silvio, os jurados e a responsável da menina até tentaram disfarçar com risadas, mas ficaram notavelmente constrangidos. Nossa! Realmente! Muito constrangedor essa situação! E sabe o que seria bom agora? A sua curtida! Capricha no like, pra mostrar que gosta do nosso conteúdo, e vamos continuar com a notícia. Esse episódio na época teve ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa em geral, o que fez com que a imagem da criança fosse ainda mais exposta. No processo, a mãe da menina classificou o ocorrido como um vexame e solicitou uma indenização de 998 mil reais por danos morais. Esse valor não foi aceito pela Justiça, que determinou uma multa de 50 mil reais aos condenados na decisão em primeira instância. No entanto, essa cifra pode aumentar por conta das correções monetárias e dos juros que estão contando desde o início do processo. O relator do processo no Tribunal de Justiça deu a vitória à criança por conta do imenso constrangimento causado pela pergunta e pela posterior exposição da criança. De acordo com o colunista Rogério Gentili, do portal UOL, a equipe jurídica do SBT alegou que a menina não sofreu nenhum dano moral indenizável, argumentou que a pergunta precisava ser analisada dentro do contexto do quadro e disse que houve limites impostos ao direito da defesa, já que não analisaram o programa na íntegra. Só que o Silvio Santos e a emissora ainda podem recorrer da sentença. E você? Quer mais conteúdo de notícias? Acesse o link na descrição e descubra. Esse vídeo é um oferecimento da Redofine Caps. Se você quer emagrecer e não consegue, não perca mais tempo e use a Redofine Caps e emagreça de verdade e de forma saudável. Recupere sua autoestima com Redofine Caps e mude de vida. Acesse o link na descrição. Olha vou te contar. Essa condenação ainda ficou bem barato viu? Mesmo os advogados argumentando que deveria ser analisado o programa todo. Sério que eles estão alegando isso? Olha, nada pode justificar uma pergunta daquelas a uma criança de menos de 10 anos. Agora eu entendo porque nos programas dele não entram homens. Porque se o pai dessa criança tivesse lá no momento, tinha partido pra cima dele. 50 mil reais, saiu muito barato pra ele. E você? O que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar, vão ganhar um coraçãozinho. Eu sou a Francesca e você tá no canal mais notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde mais nenhuma notícia quentinha e ajuda nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração. Tchau. Tchau.